Foi o som? Gravando. Oi. Pronto? Lembrei daquele tapa que você deu, aquela... Meu amigo, susta a bexiga. Pronto, gravando? Tudo bom, Diva? Tudo bom, Fernando? Diva que vai preparar pra gente hoje uma... Uma rabada? Não, é o arrumadinho. O arrumadinho, o arrumadinho. Pegou aí, Pedrinho? Podendo terminar, não? Vocês querem que eu continue comendo aqui? Passa mais uma essa aí, senhor. Não é sacrifício, não. Se você quiser, eu repito mais cinco vezes. Ele vai ficar à vontade, né, Chá? Quando eu tô lá, é daqui. Quando eu tô daqui, é daí. Entendeu? Rodinho, tudo gravando? Ok? Vai! Cala o bexiguento, tá bexigando? Nem tanto. Abafado. O que você quer? Eu pensei que eu tava pegando fogo alguma coisa, um cheiro de queimada assim, estranho. Pode ser alguma coisa que caiu. Essa panela tá meio genza, é isso mesmo? É impressão minha? Genza. Genza é um negócio feio, né? Genza é aquele negócio torto, assim, né? Cocunda de Notre Dame. Agora a gente vai comer, a gente vai comer galinha como se tem que comer galinha, né? Porque galinha só se presta e começa. Quer farofa? Não. Assim mesmo, né? Você não acha, não? Galinha tem que comer assim? Com a mão? Eu como com garfo. Porque vocês estão aqui. De besta. Porque o baião é bom com farinha, com... Uhum.